Que tu parte da tua mão, que eu não me enxergo, porque Existe uma nova noção, que eu não me enxergo O tempo passa, grito assim, que eu não sei, que eu não me enxergo O tempo passa, grito assim, que eu não sei, que eu não me enxergo O tempo passa, grito assim, que eu não me enxergo Até o tempo passa, grito assim, que eu não me enxergo Porque a noite eu vou bailar, porque a noite eu vou sofrer em mim É que não volto a arrancar A beira que há deixado de mim 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL